E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe uma das coisas que eu faço pra conseguir construir variações de rostos dos meus personagens. Mas antes, essa é a nossa série Quartum Season 2, uma série onde eu mostro em partes como eu faço pra criar os personagens que vocês veem nas minhas redes sociais. Essa série no momento sai a cada duas semanas. Uma quarta é a semana de Quartum Season 2, tipo esse vídeo de hoje. E na outra quarta é livre dependendo do que eu tiver em mãos pra produzir o vídeo e da minha rotina nessa semana específica também. Por exemplo, na semana passada eu não consegui postar justamente porque a prioridade é a Quartum Season 2. Então, deixei a semana passar pra que hoje esse vídeo saia certinho. Mas se tiver chegando agora, dá uma olhadinha no vídeo 1 que eu deixei aqui no card, que lá eu explico como eu pensei essa série aqui. Bom, pra construir personagens no geral, conseguimos usar várias coisas pra cada vez mais criar personagens menos genéricos e mais originais possível. E aqui vamos ver uma delas pra gente ter sempre vídeos focados e que fique fácil buscar depois e aplicar aos poucos no que você estiver fazendo. Como vocês sabem, eu sempre falo sobre as formas mais simples como um bom ponto de partida. Isso porque com essas formas e suas variações conseguimos construir qualquer coisa. Então, mesmo que o vídeo esteja focado em rosto hoje, você pode usar a mesma ideia, por exemplo, pra desenhar o corpo também. O mais básico disso seria pegar formas como círculos, triângulos e quadrados perfeitos e criar personagens a partir dessas formas. Dá pra criar diferentes personagens adicionando cabelos, olhos, nariz e outros elementos pra conseguir resultados distintos. Porém, dá pra gente puxar um pouquinho mais disso. Quando a gente pensa em criar personagens diferentes, é interessante lembrar que um simples formato perfeito de um círculo pra cabeça, por exemplo, pode ser muito genérico e ter pouco apelo visual. E aí entramos com outros assuntos pra buscar mais variação do que desenhar um simples círculo. E só fazendo um adendo, claro que não tem problema o seu personagem ser assim. Mas é interessante explorar variações pra buscar resultados ainda mais interessantes e fugir das mesmas soluções. Uma das formas de buscar variação, além de pensar somente em círculos, triângulos e quadrados, é distorcer esses formatos como que eles fossem uma massinha de modelar. Aí fiz como exemplo uma massinha de modelar bem circular, e eu posso modificar ela esticando ou achatando pra criar variações a partir disso. Só de fazer isso, a gente já tem bem mais variação do que simplesmente pensar em um formato perfeito de círculo, quadrado ou algo do tipo. Também podemos combinar formas básicas pra criar novos formatos. Misturar um círculo com um triângulo, um círculo com um quadrado, um quadrado com um triângulo e por aí vai. E nessa mistura, mudar o formato de um quadrado pra um retângulo distorcido ou um triângulo diferente, também ajuda a fugir dessa mesma solução de combinações. Tudo isso são formas que a gente pode pensar pra deixar de ter sempre as mesmas ideias. Aí eu parti do formato ovalado bem básico pra gente ver um pouco dessa variação do formato do rosto, ainda que os olhos, nariz, cabelo e boca sejam os mesmos. Fazer esse tipo de exploração com o mesmo personagem é sempre interessante pra você ver o que combina mais com a personalidade que você definiu pra ele, ao invés de ficar na primeira solução. Aqui também vale deformar esses formatos mais básicos em pontos e com intensidade diferente também. Por exemplo, no primeiro eu estiquei a minha massinha e a parte do topo e da base tem a mesma largura. No segundo eu apertei na base e no topo eu deixei com mais massa. E pro último eu inverti. O topo é mais estreito e a base tem mais volume. Mais um ponto aí pra você mexer ainda mais nesses formatos. E nisso você pode transformar a sua massinha de amarela em qualquer coisa, buscando os formatos mais diferentes que você conseguir. Pode ter partes mais arredondadas, outras mais retas e por aí vai. Pra finalizar, eu combinei um quadrado com um elipse pensando na mesma ideia desse personagem e você vê aí que não é preciso também se prender ao formato perfeito que você fez como base, porque realmente é só uma base. Você pode ir adicionando, retirando ou ajustando algumas partes pra você se aproximar mais do resultado que você quer. E claro, você pode combinar duas formas, três ou mais pra criar formatos ainda mais diferentes. E é isso aí, gente. Essa é uma das coisas que eu uso e ao longo dos vídeos a gente vai reunindo mais disso pra contribuir nas nossas criações. Tem os elementos do rosto ainda, outras formas de construir essas variações, que até já tem no canal, mas eu vou trazer pra série também. significado de algumas formas, o brincar com a distância e contraste entre os elementos do nosso personagem e esse tipo de coisa. Aos poucos a gente chega lá. Pra finalizar, ainda tô vendo os desenhos postados na hashtag Quartun Season 2 e na hashtag Desenhando Com Mac também. Aos poucos eu vou vendo o que eu consigo trazer e como é que eu vou fazer isso também. Por isso, sempre que tiverem ideia, além de redesenhar os desenhos, deixem nos comentários pra eu saber, porque muitas vezes eu dou um espaço maior de tempo nesse tipo de vídeo, porque as informações acabam se repetindo bastante. Aí não parece sempre legal fazer isso aqui direto. Então, se tiver alguma ideia, deixem nos comentários. Nossa meta de likes pra hoje é 500 likes, que eu sei que a gente consegue. Aliás, muito obrigado a todos que estão deixando o like, porque como eu disse no vídeo anterior, a gente tá indo super bem. Então, muito obrigada mesmo. Então, deixa aquele like pra gente curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho